Música Brincadeira tem hora, joga com garra e mandinga Esse jogo é cioso, não é angola, é capoeira de bimba Brincadeira tem hora, joga com garra e mandinga Esse jogo é cioso, não é angola, é capoeira de bimba Brincadeira tem hora, joga com garra e mandinga Esse jogo é cioso, não é angola, é capoeira de bimba Brincadeira tem hora, joga com garra e mandinga Esse jogo é cioso, não é angola, é capoeira de bimba Hoje em dia me espanto, contendo papo furado Se dizer que capoeira é somente brincadeira Esquecendo da história Seu passado de glória Como luta verdadeira Cabo era mar Lá brincando de valor Que usava a cabeça Para se lembrar do perdão Cabo era mar Lá brincando de valor Que usava a cabeça Para se lembrar do perdão Oi, sim, sim, sim Oi, não, não, não Oi, sim, sim Oi, não, não, não Oi, não, não, não Oi, sim, sim Oi, sim, sim Oi, sim, sim Oi, não, não, não Capoeira é mar Lá brincando de valor Que usava a cabeça Para se lembrar do perdão Cabo era mar Lá brincando de valor Que usava a cabeça Se livrar do perdão Oi, sim, sim, sim Oi, não, não, não Quando saí lá da Bahia Minha terra Quando saí lá da Bahia Minha terra Sartei, rípo, lei cancela Por esse mundo de Deus Por esse mundo de Deus E viajei sete caminhos Em poeira Sete léguas, sete estados Pra chegar onde cheguei Aqui parei Nessa terra hospitaleira A imagem da Bahia Do faro até lá da Ribeira E já morava em Nova York Florembio, gelovieira Dois baianos ali perdidos Ensinando a capoeira A capoeira De origem africana Que chegou lá na Bahia A capoeira Pequinha e nem gatinhando Foi crescendo e engordando Se tornando brasileira Salve o Lóremio Machado Que Deus o tenha lá no céu Pelo seu grande legado Pra ele tirar o meu chapéu Salve os mestres aqui presentes Meus amigos convidados Essa roda está aberta A todos meu obrigado Iê, viva meu Deus Iê, viva meu Deus, camarada Oiê, volta do mundo Iê, volta do mundo, camarada Vamos lá em Nova York Iê, em Nova York, camarada Visitaram o Lóremio Iê, o Lóremio, camarada Mas ele foi pro céu Iê, já foi pro céu, camarada Pro céu lá do Brasil Iê, lá do Brasil, camarada A capoeira foi quem me chamou Vou navegando pelo mundo eu vou A capoeira foi quem me levou No barco a vela, o sabor do vento Não tenho pressa, mas não perco o tempo A capoeira me ensinou A capoeira foi quem me criou Me deu o norte deste meu caminho Me deu a sorte de não andar sozinho Leva comigo, bilimbal maneiro Pra tua benzina, o forte mandigueiro Com uma caverna em direção ao norte Vem toda a vida me levando em cheiro Oh, leva eu Oh, leva eu Camarada Bilimbal maneiro É meu companheiro No meu caminhar Oh, leva eu Oh, leva eu Camarada Bilimbal maneiro É meu companheiro No meu caminhar No meu caminhar No meu caminhar No meu caminhar Vou navegando pelo mundo Se eu botou Se botou Que eu vi Botou Deixa botar Você diz Lá 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 Ok? You go Lá 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 E aí Amém.